Mais uma vez, uma festa que demonstra a integração, a comunhão, a união entre os municípios, que faz com que a nossa CONCAM fortaleça cada vez mais, através dos seus 25 prefeitos, o presidente da CONCAM, Fábio D'Alessio, prefeito da cidade que hoje cedia a terceira edição da CONCAMFest, porque nós já tivemos a primeira, juntamente com o prefeito de Campo Mourão, no município de Campo Mourão, a segunda CONCAMFest, que aconteceu em Goiuerê, com o prefeito Beto Costa, hoje, prefeito Beto Costa, coordenador organizacional de toda essa festa, eu quero registrar aqui os meus agradecimentos e parabéns a todos os prefeitos, junto com as suas equipes, os seus secretários, funcionários, voluntários, que fazem esta festa ser, mais uma vez, sucesso, referência, que cada vez mais leva para os quatro cantos do nosso Paraná e do nosso Brasil, o valor, a garra, a coragem e a criatividade que tem cada cidadão e cada cidadã que mora na nossa CONCAM, o coração do nosso Paraná. Legenda Adriana Zanotto